E olha, com certeza muita gente já ouviu ou leu a frase gentileza gera gentileza, mas poucos conhecem a origem dela. A gente conta agora a história do homem que depois de anos disseminando mensagens de amor, vai nomear o novo terminal intermodal do Rio. A gentileza tá nas pequenas atitudes do dia a dia. Pra você, o que é ser gentil? Pessoa passada, boa tarde, lugar no ônibus ou no metrô, cedeu o lugar. Um sorriso, um cumprimento, faz com que a pessoa se sente super bem. Pequenos gestos podem mudar o dia de alguém. E o profeta gentileza sabia bem disso. Tanto que dedicou boa parte da vida espalhando a gentileza por aí. Pra disseminar a paz, o amor e o respeito, ele pintou mensagens em 56 painéis aqui no Rio. Como esse aqui. Gentileza gera gentileza. Frase que já virou um bordão. É apenas uma das mensagens de José Datrino, conhecido como o profeta gentileza. Ele narrou os males da indiferença e da miséria. E pedia que as pessoas fossem mais gentis uma com as outras. E esse princípio, esse mantra, ele se torna também uma imagem do Rio de Janeiro, de uma cidade cordial, de uma cidade gentil, com todas as dificuldades das grandes cidades. Nascido no interior de São Paulo, José trabalhava como motorista de caminhão. E decidiu largar tudo em 1961, quando, segundo ele, recebeu um chamado após um incêndio no Grand Circo Americano, em Niterói, que matou mais de 500 pessoas. Tido muitas vezes como louco, começou a intervenção visual na cidade na década de 80, perto da rodoviária Novo Rio, para receber com mensagens positivas quem chegava à cidade. Em homenagem ao profeta, o terminal de BRT da região portuária vai se chamar Gentileza. As pinturas vão ser restauradas e a iluminação vai ressaltar os murais do artista.